O Johnny Souza falou aqui Fala Carlinhos, fala da história sua do Tirulipa E a Gaga no hotel Que você bateu na porta pelado falando que era cerveja de quarto E ela gritando Inclusive as Gagas foram pro pânico Porque eu contei essa história Porque eu contei essa história pro Emílio Contei essa história pro Emílio não, porque o legal da Gaga Na minha opinião, tá, pessoal O legal dela era o bastidor Tem gente perguntando pra mim se ela era um Gaga De verdade, já perguntaram também no chat Os caras perguntando Fizeram muita pergunta das Gagas Mas acabou meio que passando Ah tá, então beleza Na verdade eu não sei quantas pessoas tem na família Mas tem cinco irmãos na família que são Gagos Então queira ou não, um pega do outro Ai, delícia Aí um pega do outro E ela era Gaga, mas quando ela tava tranquila Todo Gago, eu acho que ele gagueja menos Por isso que eu pilhava muito Por isso que eu enchi o saco, eu zoava É, porque ela ficava peda Ela não queria gravar comigo Não queria de jeito nenhum Só que eu falava Pô, eu que te chamei pra casa, rapariga A rapariga tá peda Aí ficava maluco É, a gente tava A gente gravava lá no show do Tom E no Tom era mais Mais quadradinho, né Mais roteiro e tal Era um pouco diferente, né Na TV Record lá Tanto porque a TV também era diferente, né As regras E a gente gravava E no ar No ar era aquela coisa mais texto Pá, mas fora do ar A gente pilhava muito Era igual o Bexiguinha Ah tá A gente pegou a Gaga pra Cristo Cara, e ela queria morrer Com todas as brincadeiras E o Tom, bicho, ele adora Ele ama essas putarias Puta que pariu Ele ama essas putarias de bastidor Tinga, vai lá, faz isso Fica pilhando É, que legal Pra gente dar risada também, né Fora do ar Cara, e a gente viu que ela pegava muita pilha Aí teve uma noite Que o Tirulipa Eles ficavam num hotel ali Na Bela Vista Na Bela Sintra E o Tiririca também Aí a gente combinou Pô, vamos lá tomar uma cervejinha hoje Falei, ah, beleza Eu vou lá Aí chegamos lá Começamos a beber e tal Falei, cara Qual que é o quarto da Gaga? Vamos dar uma zoada na Gaga Só que ele ficou meio assim Porque ele era hóspede também, né Ele falou, bora Não sei o que O quarto dela é tal, tal, tal Aí beleza Subimos lá E eu sempre falava em off Falava, eu vou te comer, rapariga Meu sonho é te comer Ela vai, vai, vai Te lascar Tinha hora que ela acreditava até E ela, tipo A gente trancava no camarim comigo Falava, fecha a porta aí Tirulipa Fecha a porta aí Ah, socorro, socorro Começava a gritar Então isso já era um teste pra quê? Pra depois usar lá na frente Entendeu? Como gatilho, né Aí quando a gente foi Quando eu fui lá tomar uma cerveja com eles Bater papo no segundo hotel Aí a gente Veio essa ideia De ir lá no quarto delas E ela ficava com a irmã dela no quarto Com a Ah não Ela ficava sozinha na época A irmã dela foi só no pânico Ah, tá Aí ela Ela tava lá no quarto dela tranquilamente Aí cheguei lá no quarto E ela já sabia que todo mundo zoava E ela E ela não abria a porta nem ferrando Falei pro Tirulica Falei pro Tirulica Vamos falar Vamos combinar com o garçom A gente dá uma grana pro garçom E ele bate e fala que é o garçom Ela vai abrir Ela abriu bem pouquinho Frestinha mesmo A hora que ela abrir vai ver o garçom A hora que ela abrir inteiro a gente entra Aí E o Tirulica Eu não sei se ele tava filmando Aí o garçom passou Bateu Quem é? Ah, é o garçom Garçom da onde? Já toda desconfiada É o garçom O que que você quer? Eu não lembro a história que ele contou lá Aí ela abriu a porta Abriu uma frestinha Aí viu que era ele A hora que ela viu Entrou eu Tava sem roupa assim Aí eu entrei Agora, é agora Socorro! Socorro! So, 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 so Meu, veio a polícia e o caralho no hotel Só que aí eu fui embora correndo, né? Nossa Deu mó merda Porque os vizinhos Os caras do hotel Dos quartos do lado Começaram a ligar Ah, tá acontecendo alguma coisa aqui Mataram alguém Sabe o que porra que inventaram Lá pra polícia Veio a polícia no hotel Deu mó merda Eu tomei bronca lá na Record Nossa, mano Não sabia disso A história foi essa Foi uma brincadeira excessiva Um pouco excessiva Passou Que ela ficou maluca, cara Mas foi engraçado E depois, devido a todos esses bastidores Eu falava pro Emílio Porque a gente queria ideia e tal E quando eu voltei pro pano Eu falei pra ele Pô, e se a gente trouxer a Gaga? Ah, mas a Gaga Pô, a gente já fez aqui O Vesgo já gravou Não, mas é bastidura Ela me odeia Se a gente fizer do jeito que eu tô pensando Vai dar certo Aí a gente começou a brincar Fizemos um quadro ali no Tiririca De Silvio Eu entrava de surpresa E ela não podia me ver Se ele tiver, eu não gravo Se ele tiver, eu não gravo E ela ficava maluca A gente começou a explorar isso, entendeu? Ela não queria Não queria Não queria que eu participasse Das gravações dela Então eu entrava E como ela tava ganhando Ela tinha que fazer Aí eu entrava lá Pilhando ela Num quadro de palco Primeiro Depois a gente foi fazer as externas E rendeu pra caramba Depois, por exemplo Ela não queria ninguém na matéria Eu falei Pô, vamos pegar a irmã Que vai causar um ciúme Não deu outra Vamos trazer a Cremilda Se ela vier Eu vou embora Tipo, a própria irmã Aí trouxemos A Cremilda Ela começou ali Deixar E foi o sucesso Ela acreditava Em tudo Que a gente falava Só que uma hora Ela sabia que era Tudo uma brincadeira Tudo uma zoação Era pilha Só pra poder render Ela tinha que estar brava mesmo Senão ela não gaguejava direito Entendeu? Ela tinha que pegar a pilha Senão não virava Então a gente fez Muitos quadros Quem assistir no YouTube Pânico Silvio e as gagas Vai ver, cara Era tudo de improviso A gente saia só com a ideia inicial O que vamos fazer amanhã? Ah, a gaga Desempregagas Então arrumava um emprego E levava ela pra fazer esse emprego E a gente fazia as paradas Tudo de improviso É, porque sabia que já ia render A missão era deixar ela brava Sheia Tchau, tchau.